Oiê! Olha eu aqui, de verde de novo. Continuo no mesmo lugar, na mesma hora, com o meu mapa aqui maravilhoso. Alto relevo, olha que coisa mais linda. Ele é alto relevo. É que não dá pra vocês entenderem aí, eu acho, né? Mas ó, eu vivo aqui nessa região do lago Le Mans, tá bom? E eu sou anélita, eu vivo aqui na Suíça, o nome do canal é Repouse a Tua Mala, porque eu repousei aqui na Suíça. Mas então, eu vou agora falar um pouquinho pra vocês como que eu era tão apegada à minha mãe, à minha família, ao meu pai e como que isso foi mudando, né? Então, vamos lá. Eu estava na escola, né? Comecei a estudar. E quando a minha mãe e o meu pai... Se você não assistiu o outro vídeo, eu te indico pra você assistir o outro lá, que você vai começar a entender um pouquinho mais da minha história. Mas eu vou dar uma resumida. Eu comecei a estudar e a minha mãe, ela tinha metido com 38 anos. Então, ela era mais velha, vamos dizer assim, comparado com a mãe das outras minhas amigas. Então, quando a minha mãe ia me buscar na escola... Olha só, isso é uma coisa que eu quero até falar. Antigamente, né, tinha essas coisas, mas a gente hoje em dia se chama de bullying, né? Bullying na escola. Não tinha nada disso de bullying, nada. Lá, a gente levava apelido e vai lá. E aí, nessa época, o que aconteceu é que a minha mãe e meu pai iam me buscar na escola e eu tinha algumas amiguinhas, sabe? Aquelas amiguinhas, assim, entre aspas? E que começaram a falar assim pra mim... Nossa, mas a tua mãe é mais velha. Nossa, mas a minha mãe é tão nova. Nossa, a sua mãe e seu pai parece que é teu vô. Tua mãe, tua avó. Aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu falava assim, nossa, mas por quê, né? Por que será? E aí, o que começou a acontecer na minha cabeça e que uma delas, eu não lembro quem era, mas uma delas falou assim, ela vai morrer, ela vai morrer mais cedo do que a minha mãe, porque ela já é velha. Você acredita que eu ouvi isso quando eu era pequena? Dessas palavras, olha o poder das palavras, né? A palavra tanto destrói quanto ela constrói. Mas naquele momento, aquilo pra mim foi como uma destruição, meu Deus do céu. Como assim a minha mãe vai morrer? Como assim eu vou perder minha mãe? E eu não queria de jeito nenhum. Aí que eu me apeguei mais à minha mãe ainda, né? De medo. Que medo, pelo amor de Deus. E aí, eu refletia isso. Só que sempre eu refletia muito aqui, ó. Na minha cabeça, sem compartilhar muito com os outros, porque eu não entendia direito. Tava crescendo, né? Imagina. Então, na minha cabeça, eu ficava lá matutando. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, eu pensava assim, nossa, mas olha, se a minha mãe é mais velha, então pode ser que realmente ela morra mais cedo? E se ela morrer e eu tiver muito apegada a ela, igual eu tô, então eu vou sofrer muito. Olha os pensamentos de uma criança, eu vou sofrer muito. Então, eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que começar a ter a minha vida, porque aí eu vou começar a minha vida, eu vou morar em outra cidade. Porque daí, se eu morar em outra cidade, eu vou começar a dar uma desapegada, vamos dizer assim. E aí foi desenrolando a minha vida, não sei te falar que época da minha vida que eu pensei isso, mas foi isso que foi acontecendo. Então, quando eu fui encontrar o primeiro trabalho, eu jogava vôlei pra escola, não sei o que lá, mas aí eu tive um problema no joelho e teve um momento que eu tive que decidir pra onde eu vou. Eu vou ou ser uma jogadora de vôlei, só que eu vou ter que enfrentar muitos outros problemas, porque eu não era lá a melhor jogadora, claro que não, mas eu jogava pra cidade, a gente fazia torneios, né, e viajava, e numa dessas aí, eu rompi o ligamento do meu joelho esquerdo. Então, quando eu tinha 17 anos, foi o meu primeiro trabalho, que eu tomei a decisão de largar tudo e começar a trabalhar. E aí tinha uma amiga da minha irmã que falava, Narlita, você é muito tímida, e eu era tímida, tímida, não podia olhar pra mim que eu já tava vermelha. Eu sentia, assim, o rosto ficando vermelho, sabe? Imagina, eu tímida, você acredita que eu era tímida? Só falando, né? Mas agora eu tô aqui, ó, toda solta, falando, falo com todo mundo e vai lá. Mas eu era tímida. E aí essa timidez eu acabei perdendo no banco. Eu lembro que aí ela falou assim pra mim, você trabalhando em banco, você vai ter que atender o público, falar com as pessoas, aí você vai acabar tendo um relacionamento e vai dar certo. E eu aceitei o desafio, né? Aí fui, comecei a trabalhar no banco. E no banco, eu lembro, sabe qual banco eu trabalhei? No Banco Nacional. Pam, 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 pam. E quem lembra desse nome? Desse nome não, dessa música. Do Ayrton Senna, sim. É verdade, eu trabalhei no Banco Nacional. Lembra? Que tinha o bonezinho nacional? Esse era o banco que eu trabalhei durante praticamente seis anos da minha vida. Foi lá que eu comecei a minha vida, a minha história, aprendi a ser organizada financeiramente, vamos dizer assim. Não aprendi muito a ganhar dinheiro, isso não. Não é muito o meu caminho. De trabalhar, trabalhar que nem uma doida pra poder juntar riquezas, milhões aqui nessa terra. Não foi isso que eu aprendi. Mas eu aprendi a ser um pouco organizada, assim, de pagar as coisas tudo no dia. Isso eu aprendi com a minha mãe também, né? Minha mãe pagava as contas dela antes de vencer, ela já tava com o boleto pago. Isso eu aprendi com a minha mãe. Mas lá no banco, eu lembro que tinha os cheques, né? E o gerente lhe ensinava, falava, olha, vocês só vão dar cheque se você tiver dinheiro na conta. Porque funcionário do banco não pode ter dívida, não pode ter, pagar cartão de crédito mínimo. Isso era o gerente que nos ensinava, né? Não paga o mínimo, porque senão vira uma bola de neve. E isso vocês têm que dar exemplo. Eu aprendi tudo isso lá no banco. Olha que legal. Aí, trabalhei no banco. Só que toda essa minha trajetória que eu tô falando aí, você pensa que eu era feliz assim? Eu tinha aqui um sorriso, mas dentro de mim existia um vazio. Sabe o que é uma cratera, um vazio muito grande? Que eu sempre buscava preencher com algumas coisas. Com amigos, com trabalho, com estudo, com viagem, com um monte de coisa. Tudo a gente vai tentando colocar. Mas eu era. Eu acordava já nervosa, já acordava estressada, já acordava mal-humorada. Eu lembro da minha mãe, olha que coitada da minha mãe. Meu Deus do céu, quanto, e quantas pessoas fazem isso hoje? Quantas adolescentes acordam mal-humorada? A mãe vem falar bom dia e ela tá lá de cara fechada. Igual eu era. Que besteira, fica perdendo tempo. Não faça isso. Olha, ouça-me, ouça-me. Transforme aí dentro do teu interior. Se organize lá dentro para que o teu exterior seja organizado, sabe? E para que isso aconteça, você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque Ele organiza a gente lá dentro. Para que as coisas aqui fora se organizem, né? Então, aí, essa é uma história magnífica. Que você precisa se organizar por dentro. Porque se você estiver organizada por dentro, toda a tua história aqui fora vai sendo organizada. Porque o próprio Deus, Ele vai mexendo, Ele vai orientando. Ele vai dando os caminhos, as trilhas. E aí, o que acontece? Você tem paz. Você tá organizada. Você consegue ir seguindo os caminhos. Você consegue resolver as questões, os problemas. Então, aqui está uma parte da minha pequena história. E eu vou terminar por aqui. Eu volto contando os próximos capítulos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Au revoir! Espera um pouquinho que agora eu recebi uma mensagem. E eu preciso ver essa mensagem. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.